Então essas duas casas que a gente está visitando hoje, a gente está participando da jornada completa do projeto A Casa Pronta. Conhecendo a região e os terrenos, após uma visita, a gente priorizou aquele projeto um pouco mais encurtado, vamos dizer assim, na disposição do terreno. E esse projeto aqui mais alongado, priorizando a vista eterna para o mar. A gente pode ver no detalhe da lona preta, até aquela casa vai ser o nosso campo de visão eterno, vista a mar. Ou seja, é uma área que nunca vai tapar o diferencial e o potencial da casa.